Olá, eu sou o Spensa e Nova Plus News está no ar. Hoje é 5 de setembro, trazendo notícias sobre o CNPq, cujas postagens foram disponibilizadas na internet de 23 a 29 de agosto de 2022. Mas antes de começar, peço sempre, faz tua inscrição no nosso canal, é rápido e grátis. Queremos atingir a meta de mil seguidores. Ainda estamos com 150, mas acreditamos que chegamos lá com a sua ajuda. Se já fez, muito obrigado. Nosso abraço e nossa gratidão. Aproveita também, aperta o sininho de notificações para ficar à par das novidades. Toda semana, de 10 a 12 novos vídeos com temas ligados ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação Brasileira. Somos o canal número 1 em diversidade no assunto. Vamos agora para as notícias de hoje. 23 de agosto de 2022 A AWS amplia a parceria com o CNPq para incentivar o uso de nuvem em pesquisa científica, portal TI Insight. A Amazon Web Services, a AWS, vai realizar o evento DigiResearch no Brasil. Na verdade, realizou agora, no dia 2 de setembro, com o intuito de ajudar pesquisadores a descobrirem como a computação em nuvem pode ajudá-los em seus projetos de pesquisa. A programação online teve como público-alvo pesquisadores vinculados a universidades e centros de pesquisa brasileiros que estejam cadastrados no CNPq, além de alunos de graduação, mestrado e doutorado. Segunda postagem de hoje, 23 de agosto de 2022. Publicada a chamada para apoiar a realização de cursos de curta duração na área de biotecnologia. Portal do Governo Federal O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, vinculado ao Ministério, publicou na sexta-feira, 19 de agosto, a chamada CNPq-MCTI nº 38-2022. Apoio a cursos de curta duração em biotecnologia. No Centro Latino-Americano de Biotecnologia, CABBio, o valor global do edital é de 500 mil reais. As propostas de projetos deverão ser submetidas até 3 de outubro de 2022. Terceira postagem, agora 25 de agosto de 2022. Auxílio Brasil Bolsa de Iniciação Científica contempla estudantes de famílias do programa. Portal Blog do Vestibular De acordo com as regras, os estudantes medalhistas em Olimpíadas Acadêmicas e Científicas de Abregência Nacional podem obter incentivo para avançar com a Bolsa de Iniciação Científica Júnior, CNPq-MCTI. Tal iniciativa integra o programa Auxílio Brasil e é direcionado aos estudantes de famílias beneficiárias com destaque nas competições organizadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Quarta postagem de hoje, 25 de agosto de 2022. Chamada Pública vai apoiar projetos que visem estruturar a rede de pesquisa e observação oceânica. Portal do CNPq. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico CNPq, publicou na terça-feira 23 a chamada CNPq-MCTI-FNDCT nº 62-2022, Sistemas de Observação e Monitoramento Oceânico relacionados ao Global Ocean Observing Systems, da sigla em inglês J-O-O-S-Brasil. As propostas de projetos deverão ser submetidas até 30 de setembro de 2022. 25 de agosto de 2022. Bolsonaro manterá a ciência asfixiada. Lula, Tebet e Ciro propõem aumentar recursos. Portal Rede Brasil atual. O compromisso de Lula é com a recomposição orçamentária e institucional dos órgãos de pesquisa. Ciro fala em aumentar os investimentos e Tebet se compromete a não cortar orçamento e executá-lo integralmente. Já Bolsonaro fala em manter esforços na promoção da ciência. O esforço pela ciência, que Bolsonaro pretende manter, se baseia em cortes orçamentários que prejudicam a pesquisa em diversas áreas, inclusive vacinas e medicamentos. A avaliação dos programas de governo dos quatro candidatos à presidência da República, melhor posicionados nas pesquisas, mostra que Jair Bolsonaro, PL, deverá manter a ciência com dificuldades orçamentárias, enquanto Lula, Simone e Tebet e Ciro propõem o oposto. 26 de agosto de 2022. CNPq abre edital referente à ciência cidadã e divulgação científica. Veja mais detalhes. Portal do blog do vestibular. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, divulgou a chamada CNPq barra MCTI traço FNDCT nº 0, perdão, 61 barra 2022, Ciência Cidadã e Divulgação Científica, Programa Ciência no Mar, Ciência Antártica e Ações Nacionais, voltadas à década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. As propostas dos projetos deverão ser submetidas até 30 de setembro de 2022, por meio do link formado na postagem. O edital. O objetivo é a promoção e divulgação da ciência e do conhecimento, para públicos alvo do destaque para os objetivos do Programa Ciência no Mar e Ciência Antártica, por meio de ações para a ciência na escola, ciência cidadã e divulgação científica. A sétima postagem de hoje é de 29 de agosto de 2022. Divulgado o resultado da concessão de bolsas remuneradas do PIBIT, Universidade Federal do Sergipe, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal do Sergipe, UFSE, por meio da Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIT, divulgou o resultado da concessão de bolsas remuneradas do PIBIT 2022-2023. O programa foi contemplado com 39 bolsas do CNPq e 45 da Universidade Federal do Sergipe Penais, totalizando 84 bolsas. De acordo com os editais, os orientadores contemplados com cota de bolsa permanência da Universidade Federal do Sergipe Penais deverão indicar, obrigatoriamente, os diferentes, perdão, os discentes que foram aprovados em edital vigente da Proeste, chamada pública, e as listas com educação de aptos estarão disponíveis na página da Proeste. Oitava e Última Postagem, dia 29 de agosto de 2022. Grupo de Pesquisa abre seleção de bolsistas de iniciação científica do CNPq, portal da FURG, Universidade Federal do Rio Grande. O Grupo de Pesquisa ESC, Estudos Socioculturais em Educação Física, Esporte e Lazer, divulgou a seleção de bolsistas de iniciação científica CNPq para atuar no projeto de Memórias do Surf na Praia do Cassino, 1960-1990, sob coordenação do professor Gustavo Freitas. Os interessados devem cumprir os seguintes pré-requisitos. A. Está regulamento matriculado e frequente no curso de licenciatura em Educação Física da FURG. B. Ter disponibilidade para atuação durante 20 horas semanais. C. Não acumular outra bolsa de qualquer natureza. D. Não possuir vínculo empregatício durante a vigência da bolsa. Estas foram as notícias sobre o tema CNPq do nosso informativo em Nova Plus News. Os links para o acesso ao conteúdo integral das notícias divulgadas estão abaixo, na descrição deste vídeo. C. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Ajuda-nos a atingir a segunda meta, 200 inscritos. C. É grátis e é rápido. C. Já fez? C. Muito obrigado. C. Divulgue aí o nosso trabalho. C. Aproveita também. C. Aperta o sininho de notificações para ficar à parte das novidades. C. Mas também só faça se puder e quiser, é claro. C. E em fazendo, peço críticas e sugestões. C. Muito obrigado, paz e saúde. C. Até o próximo vídeo.